Oh, Manu! Manu, traz uma água aí pra mim, por favor. Tá bom, Sr. Sidney. Já vou. O que é, Sr. Sidney, sua água? De onde é que você tirou essa água, menina? Sr. Sidney, eu peguei do filtro mesmo, da cozinha. Mais, hein? Dá falta de noção. Você já viu a minha idade? Já viu meus dentes? Você sabe que eu tenho sensibilidade, mulher. Aí você traz um negócio gelado desse aqui. Olha como é que eu tô. E se eu pegar um negócio aqui na minha garganta? Como é que eu vou ficar? Você sabe o que eu vou fazer com essa água? Você sabe? Toma isso aqui. Aproveite que o dia tá quente pra você se refrescar. Agora suma, suma. Pega esse copo. Sério, Sr. Sidney, desculpa. E termina logo de fazer esse serviço. Menina lenta. Dá licença. Você já terminou seu serviço pra estar aí de perna pra cima sem fazer nada? Já, já, Sr. Sidney. Já tá tudo feito. Espero mesmo, viu? Oi, Sr. Carlos. Oi, Manu. Já tá indo? Tô, já tô sim. Já acabou meus afazeres. Ah, já acabou. Que bom. Então deve estar tudo organizado, né? Sim, Sr. Carlos. Tudo organizado. Já fiz a comida pro seu pai. Já cuidei dele direitinho. Tudo limpinho. Eu tô só esperando pra mim pra faculdade. Ó, muito obrigado, Manu. Você é muito prestativa. E ainda mais por cuidar do meu pai e organizar as coisas aqui em casa. Eu fico muito feliz. Já tô indo, tá? Tchau. Tá bom, tchau. Pai, minha amiga do trabalho acertou. Essa menina é prestativa. Muito bom. Gostei do serviço dela. Oi, pai. Tudo bom? Como é que o senhor tá? Tudo bom? Tudo bom? E o senhor gostou da nova diarista? Era sobre isso que eu queria falar, meu filho. Essa menina não quer fazer nada. É o dia todo pendurada no livro. Derrubando as coisas. Quebrando tudo dentro de casa. Não quero ela aqui dentro, não. Não vai dar certo, não. Mas, pai, ela é tão prestativa. E eu não vejo problema dela ficar aqui estudando. Eu acho que não atrapalha no serviço dela, não. Não atrapalha. Mas uma menina dessa aqui dentro de casa, solta, quebrando tudo. Você não tá entendendo. Ela vai deixar a gente sem nada. É, pai. Eu acredito que não vai atrapalhar. Pois foi uma indicação da amiga minha de trabalho. E eu tenho plena confiança na indicação dela. Então, eu não vejo problema algum. É, meu sogro, é complicado, viu? Realmente, ela é uma moça tão gente boa, né? Mas a gente tem que ficar esperto, né? Porque, às vezes, ela pode fazer isso quando a gente não tá aqui. E não se preocupe. Amor, eu vou ficar mais de olho aberto e observar muito ela. Porque você não tem que ficar... Ai, é porque eu confio nas minhas amiguinhas de trabalho. Não é isso, não. Eu vou ficar aqui, tá, sogrinho? Pode ficar tranquilo. Ainda bem que eu tenho você pra cuidar de mim, minha Nora. Porque se eu fosse esperar pelo meu filho, não saia nem do canto. Pode ficar tranquilo, viu? Vamos, deixa ele descansar. É, que a outra não me deixou, não. Tava tirando meus cochilinhos e toda hora... Pem! Pem! Derrubava uma coisa no chão. Vou ficar de olho aberto. Bem aberto. Oi? Oi, dona Letícia. Que bom te encontrar. Eu gostaria de falar um assunto... Tudo certo por aqui? Sim, mas eu gostaria de te falar um assunto meio delicado. Diga, tá acontecendo alguma coisa? Então, dona Letícia, tá acontecendo várias coisas com o senhor Sidney pra mim. O que você quer dizer com isso, Emanuele? Não tô te entendendo. Me fala melhor. Seja mais clara. Então, Letícia, é porque eu tô me esforçando muito. Eu tô sendo paciente, educada. Mas ele não me dá brecha, sabe? Ele é muito arrogante comigo. Esses dias mesmo, ele jogou um copo de água no meu rosto. E foi horrível. A água tava gelada. Eu tento relevar porque ele é mais de idade, mas não é justo, sabe? Eu faço o meu serviço direitinho e sou retribuída dessa forma. Então, Emanuele... Assim, você não tá afiando coisa na sua cabeça, não? Porque, assim... Ele nem te conversar. Não, dona Letícia, eu não tô equivocada, não. Eu tenho certeza do que eu tô te falando. É porque eu passo por essa situação. Eu não tenho precisão de mentir. Eu tô de olho aberto. Eu vou dar uma observada, vou conversar com meu esposo, com meu sogro, tá bom? Tá bom. Mas faz o seu serviço. Eu já faço. Você faz bem feito o serviço? Assim, espero. Ai, que bom que encontrei esse lugar calmo pra eu poder estudar. Toque, toque, toque. Oi, Manu. Oi, Edson. Tudo bom? Tô bem. Estudando bastante, como sempre. E você? Tô bem também, tô estudando muito. Como é que tá as coisas lá no serviço? Ah, no meu serviço, Edson? Tá, tá tudo bem, sabe? E aí? Eu até gosto de trabalhar lá. O senhorzinho, ele é difícil, mas eu vou conseguir conquistar ele. Tem que ter muita paciência, né? Trabalhar com gente de idade. Eu gosto disso. Você consegue conciliar estudo e trabalho do jeito tanto que você estuda, hein? É, o senhor é meio puxado, mas esse é o meu sonho, né? Eu tenho que trabalhar pra poder pagar a minha faculdade. Mas é normal, um dia a gente vai ficar velho também. Espero que eu não fique enjoada. Manu, eu tenho uma coisa pra falar com você. Há muito tempo, mas é que... Eu queria aproveitar a oportunidade que a gente tá aqui e queria falar que... Bom... É que eu sou muito seu amigo e gosto muito de você, mas eu acho que eu gosto mais do que amigo. É... Nossa, Edson, eu não consegui nem raciocinar o direito que você falou. Você pode falar melhor? Sabe o que que é, Manu? É que... Bom, você gosta de estudar e eu também gosto de estudar. Você trabalha e eu também gosto de trabalhar. E você é muito parecida comigo e eu queria namorar uma pessoa assim. É... Namorar? É... Edson, desculpa, mas o meu horário de almoço já até acabou e eu preciso voltar pro meu serviço, tá bom? É, fica... Fica bem, tá bom? Não precisa correr. Tchau, tchau. Tá bom, eu... Manu, mas... Ah, deixa que eu levo. Com licença, pessoal. É, tudo bem? Eu já terminei meus afazeres e eu já tô indo embora, tá? Eu preciso de mais alguma coisa. Precisa sim, Manu. Eu preciso falar algo que eu acho que você não espera, mas a gente vai ter que encerrar nossa parceria por aqui. Não, senhor Carlos, mas por quê? O que é que eu fiz de errado? Eu faço meu serviço direitinho, eu dependo desse emprego. Por favor, gente, não me demite. Infelizmente, Manu, você não se deu muito bem com meu pai e não teve muita afinidade com a Letícia. A gente vai ter que dispensar o seu serviço, tá? Tá bom, gente. Tchau. Já vai tarde. Volta lá. Pois é, pai, calma. Eu sei que o senhor tá com dor, mas ela já tá chegando já. A gente ligou, tá? Meu filho, você sabe a situação que eu tô passando. Eu tava desse jeito dois anos atrás. Agora tá insuportável. E você ainda marca um médico que não é particular. Só sabe... Nem sei quando esse negócio vai chegar aqui. E se vai chegar a tempo. Calma, respira, pai, que eu vou ver lá se já chegou, tá? Boa, fica tocando. Manoelio, quanto tempo! Sim, senhor Carlos, sou eu, tudo bem? É seu pai, né, que eu vim cuidar? Eu fico muito feliz de ver que você se formou, estudou muito e hoje tá aqui, né? Obrigada, senhor Carlos. Vamos entrar? Vamos. Por aqui, Manoelio. Ele tá aqui na cama, tá? Olá. Você! Eu esperava qualquer um menos você. Uma pessoa que nunca ia ser ninguém. Mas você... Você não é aquela menina que trabalhou aqui anos atrás? Sim, Sidney, sou eu. E outra, Letícia. A única pessoa que não virou ninguém não fui eu. Calma, gente. Vamos com os teus olhos. O que você pensa que é pra falar assim comigo? Eu que não vou ficar aqui no mesmo ambiente. Certeza que você comprou o seu diploma. É... Eu gostaria que alguém me fornecesse o documento que o médico trouxe pra vocês. Ah, sim. Vou pegar aqui, tá? Muito obrigada, senhor Carlos. Ó, pelo pouco que eu vejo aqui, tenho certeza que ele vai ficar mais de um ano fazendo físio. E ele tá fazendo o uso certinho do que o médico prescreveu pra ele? Ele tá fazendo tudo certinho, sim. Mas ele vai ficar bom logo, né? Senhor Carlos, as coisas não funcionam assim. É tudo um preparamento, é longos tempos. Mas ele vai ficar bem. Manoelio. Me desculpa. Eu sei que eu te tratei muito mal no passado. Mas eu acho que a gente pode ter um novo começo. Eu preciso realmente de você. Cidney, não se preocupe. São águas passadas. Vamos começar? Vamos. Ah, acho que se eu levar essa marmita aqui, minha patrona vai muito se importar, né? Porque o meu filho, ele tá com muita fome. Porque o que eu chego em casa, ele me pede alguma coisa pra comer, eu não tenho dinheiro, ele não tem nada lá em casa. Não tem nada lá em casa. Ai, ela não vai se importar não. Não tem nada. 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 Eu acho que eu achei, né? Vai ficar tudo bem. Caio. Amor, deixa eu te falar, eu ia saindo ali fora e eu vi a Larissa pegando uma comida, assim, sabe? Pra colocar na vasilha, na vasilha não, na sacola. Como assim? Pegando coisa nossa que a gente compra e ela levando pra casa. É, na verdade, eu acho que era pro filho dela comer, porque eu escutei ela falando que ele não come desde ontem. Não, mas mesmo assim, a gente que compra e tem que ficar alimentando o filho dos outros agora. Meu bem, mil reais é muito pouco. Ela precisa pagar água, energia, escola das crianças, precisa fazer compra, não dá. Mas amor, isso não é problema meu não. Já pago o salário dela, eu nunca trasei também e eu não mandei ela não ir pra escola pra ela estar trabalhando de doméstico hoje em dia. Caio, eu entendo o seu lado. Mas assim, é muito pouco mil reais. Não tem como sustentar uma família só com esse dinheiro. Vamos ajudar ela? Olha, eu não vou me comprometer com isso, já que você quer ajudar ela, você ajuda. E outra, eu não tenho dinheiro, nem adianta me pedir. Se você quiser ajudar ela, você para de fazer seu cabelo, você para de fazer sua unha, de comprar suas maquiagens, de comprar roupa cara. Comece a economizar que você dá conta de ajudar ela. Eu mesmo não vou me comprometer com isso. Tá, amor, tá bom. Vou ver o que você faz. Tá, viu? Qualquer coisa me fala antes. Vai ser uma adesão precisada. O que significa isso, Larissa? Oi, patroa. Não é nada disso que ela tá pensando, né? É o resto de comida de ontem que eu tava no prato de vocês. E é só pra mim levar pro meu filho. Ele tá com muita fome. Resto de comida, Larissa? Isso é inadmissível. Eu não posso deixar você levar aí pro seu filho. Isso nem vai fazer falta pra senhora, patroa. Larissa? Tem comida ali na panela. Dá pra vocês jantar. Isso aí não é nada pra vocês. Não, isso aqui é lixo. Você não vai levar isso aqui pro seu filho. Eu não posso deixar isso acontecer. Patroa, tá desde ontem que meu filho não come nada. Ele precisa comer alguma coisa. Por favor, deixa eu levar pra ele. Não, não deixo, Larissa. Faz o seguinte. Eu vou te fazer um fixo de mil reais. Você vai no supermercado e compra o que o seu filho quer comer, o que você quer comer. Você não precisa ficar passando por isso. É sério? É sério. Nossa, você vai estar me ajudando demais. Você não tem ideia. Prontinho, já tá na sua conta. Pronto, eu vou no supermercado agora mesmo. Tem um pouquinho também aqui que vai dar pra você comprar, pelo menos na mistura de hoje. Ai, patroa, eu não sei nem como te agradecer. Você tá me salvando de verdade. E o que é isso? Eu jamais iria deixar você dar resto de comida pro seu filho. Você é da minha família. Ai, patroa, então eu vou lá no supermercado, tá bom? Pode ir. Muito obrigada. E tira o dia de folga. Ai, patroa, tá bom. Pode deixar. Tchau. Nossa, André, que correria, hein? Você me pegou desprevenido com esse convite aqui, viu? Porque eu tinha que entregar os documentos do relatório pra ele e você me avisa de última hora, assim. Mas foi ele que pediu. Não, mas você conseguiu pelo menos me mandar aquelas informações que eu tô precisando? É lógico, né? Não, é lógico que você não me avisou. Você não me mandou mensagem. Você sabe que eu só vejo os e-mails lá no computador da empresa. Mas você tem que mandar mensagem porque eu ia arrumar, eu ia explicar tudo pra ele pra conseguir. Ah, cara, você não fez isso, não. Você não fez isso. Você é um desastrado mesmo, né? Claro, que desastre aqui. O relatório todo aqui. Não, tá, tá. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto aí. Caramba. Vamos continuar essa reunião. Nossa, eu não sei nem porquê eu tenho vocês aqui. Sério, não sei porquê. Desculpa, chefe. É sério. Desculpa. Desculpa. Tá, tá, tá. Eu tenho uma cópia. Eu vou te mandar pro e-mail, tá? Tudo bem, tudo bem. Agora vamos tentar continuar isso aqui. Bom dia. Bom dia, moça. Não, moça, moça, moça. A gente tá com uma reunião importante aqui. Você pode sair, por favor. É, a gente não tem esmola não. Tá, vai. Some daqui. Eu não desculpa. Eu só queria oferecer pra você. Não, não. Muito obrigado, tá? Vai ali, cheguei pra outro lugar, por favor. Esse aqui é um. Tá ocupado. Isso aí é uma reunião de trabalho, tá? Você tá atrapalhando. Não, não, não. Pera aí. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que vocês tão falando desse jeito com a moça. Não vai pra lá que você chegou numa péssima hora, tá? Só sai daqui. Para de atrapalhar a gente, por favor, viu? Eu não acredito. Eu não acredito em vocês dois aqui, no pleno funcionamento da nossa empresa, que a gente tá tentando criar um mundo novo, tudo certinho, uma empresa inovadora, quando você tá tratando a pessoa desse jeito. Só porque ela tá vendendo doces, ou sei lá o que for. Você sabia que o emprego dela é igualzinho o nosso? É a mesma coisa? É um trabalho com dignidade? E pessoas como... Eu fico imaginando por quê? Por quê? Eu coloquei pessoas como vocês aqui. É sério, né? Minha empresa. Sem brincadeira mesmo, gente. Às vezes eu fico perguntando por que vocês estão aqui. Um é mais desastrado que não sei o quê, e molhou todo o nosso relatório. Agora, além de desastrado, ele é maior sem educação, né? Não sabe dar valor a nada. Não vem culpar a gente porque você tá estressadinho, não. Tá achando ruim. Então, contrata ela. A gente ralou aqui, fez as papeladas, tudo. Agora, esse desastrado aqui que... Que fez merda aqui no negócio. Moça, você viu a situação aqui? Vaza. Você tá atrapalhando demais. Por favor, você quer que eu chame a segurança pra tirar você aqui? Pobre suja, esfarrapada. Agora na mesa. Vocês dois vão pedir desculpa pra moça agora. Não, chefe. Ela que tá atrapalhando. Agora, peça desculpa. Eu tô falando. Pede desculpa, moça. Pode deixar. Pede. Desculpa, moça, por você ser pobre e a gente não ter dinheiro pra comprar as suas coisas. Desculpa, moça. Agora, acho que você é toda saudável, né? Dá pra você arrumar um emprego de verdade. Moça, desculpa, Elisélia. Eu já tô indo. O que é que tem de errado com essas pessoas? Pra que tanta grosseria? Eu não entendo por que aquele cara tá no meio daqueles dois. Vem cá, e você não vai comer, não? Desculpa, eu tenho móveis. Eu tô esperando a imprestável da garçonete me trazer um garfo e uma faca. Seu mundo. Pois é, chefe, mas e agora? O que a gente vai fazer sem relatório? Sem relatório? Você refaz. Eu trabalhei a madrugada toda nisso. A reunião vai continuar. Só isso. E isso aqui? Arrume outro. Cara, como é que você faz isso? Arruma outro. Outro que? Chefe. 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 Você vai machucar o cara. Chefe. Oh, para com isso. Alguém ajuda, por favor. Garçonete. Não, tira a mão dele. Tira a mão dele, ele já tá ruim o suficiente. Eu tô tentando ajudar, eu não sei como desengasgar ele. Não, você não sabe nada. Você é só uma vendedorzinha. Vou ficar mais forte que eu, vai. Coloco a mão na pinta a outra. Não, mas o que eu vou fazer? Faz logo aquela mão na pinta a outra. E agora? E agora? Vai, pô. Salvei a vida dele. Não, tá tudo bem. Vem, chato. Tudo bem. Agora pode ir embora. Vai, some daqui. Some daqui, irmão. Certo, chefe? Certo. Certo. Ué, cadê a moça que tava aqui? Ué, vazou, né? Como assim ela vazou? Ué, sai. Eu vi a voz dela, acabou de salvar minha vida. Como assim ela vazou? Foi, a gente expulsou ela. Foi ele que expulsou ela. Não, foi você que expulsou ela. Você expulsou ela? O seguinte. Você vai atrás dela agora e vai trazê-la aqui. Não, você vai comer comigo, né? Um, dois, três... Tudo bem, chefe. Tudo bem. Certo. Eles não ajudando a salvar a vida deles me tratam daquela forma. Ah, mas eu não posso deixar estragar meu dia. O que que você quer? Moça, desculpa, viu? Você já me maltratou o suficiente. Tá bom, tô pedindo desculpa de verdade agora. É porque meu chefe tá querendo falar com você. Vamos lá. Não, não quero voltar lá, tá? Ai, ai. Não, para disso de frescura. Vamos lá. Eu não vou a lugar nenhum. Olha, por favor, vamos lá. A gente não vai te maltratar mais. Por favor. É sério. Ah, tá bom. Eu compro até um chocolate só, tá? O que foi, chefe? Você não tinha mastigado direito, é? Eu não sei. Eu queria que ele emprestava que ele me enxiga. Ah, vamos. Eu só te chamei aqui para agradecer que ele salvou a minha vida. Ah, vocês dois, podia dar licença rapidinho? Com certeza. Ah, né? Por favor. Já vou indo. Não, não, não. Você pode sentar, fica aqui. Olha, os seus amigos já fizeram o suficiente. Não, 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 não. Não é isso, não. Eu te chamei aqui para realmente te pedir desculpa. Eu tô me desculpando por eles, porque são dois imprestáveis e... Realmente, nem pedir desculpas eles servem direito. Então, eu estou aqui para realmente pedir desculpa. E é para agradecer muito por você ter salvado a minha vida. Isso foi muito importante. Obrigado, não. Se não fosse por vocês, não saberiam nem fazer isso. Eu aceito a sua desculpa, sim, mas... Agora eu já vou indo, tá? Não, não. Fica aqui, por favor. O que você acha da gente comer alguma coisa, tomar um café? Ou você ficar aqui fazendo companhia para mim? É que eu tenho que trabalhar. Não posso ficar aqui, perder tempo. Não que seria uma perfeita de tempo ficar com você, mas é que eu realmente preciso trabalhar. Ah, entendi. Então, quer dizer que... Bom, para você fazer aqui tudo aquele... Saber, fazer aquela manobra aqui para me desenjasgar, você estuda, né? Sim. Que curso você faz? Medicina. Nossa, medicina, que curso bonito. Vamos fazer o seguinte, é... Bom, já que você não quer trabalhar revender os doces, eu compro todos os seus doces, se você quiser. Sério? Sério, eu compro todos eles. Nossa, isso seria muito bom. Seria, né? Ia ajudar demais. Sim, sim. Eu acho que é uma forma de agradecer e também ajudar você um pouquinho a pagar sua faculdade, que eu acho que deve ser difícil, né, você pagar vendendo só doce. Eu faço isso com muito orgulho, tá? Eu não preciso... Não, 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 moça, 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 não, 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 desculpa, desculpa. Não, não é esmola, moça, é uma forma de agradecimento. Realmente, porque eu quero a sua companhia aqui. Tá bom? O que você me diz? Acho que você entendeu tudo errado. Não, 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 moça, 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 volta aqui. Oi, moça, não quer comprar um doce, não? Ah, moça, hoje não dá, não. Obrigado, boas vendas, viu? Tá bom. Moça! Ah, mano, você de novo. Não, não, desculpa, desculpa. Você entendeu tudo errado, eu não quis te ofender, é sério, não quis mesmo te ofender. Eu acho que realmente todo o trabalho é digno, digno mesmo. E... Quer saber? Eu vejo que tá difícil você vender, eu vou querer comprar todos os seus doces. De novo? Hã? De novo você fala o que quer comprar? Mas você tá querendo só me ajudar porque você tá com dó. Não, não tô com dó de você, não, é sério. Aqui, ó. Tá aqui. E outra, lê... Lê... Lê essa mensagem aqui. O que é isso? É que eu tava precisando abrir uma vaga na minha empresa e eu vi como você é trabalhadora, como você luta por tudo, estuda. Eu acho muito digno isso e eu quero que realmente você trabalhe comigo. Vai ser uma honra pra mim. Nossa, obrigada. A gente precisa de um rosto bonito assim também na empresa, mas bem. Obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade. Acho que eu tenho que agradecer demais a você, você me ajudou tanto hoje. Eu tô vivo aqui, eu acho que ela só é você, então. Tem que tomar mais cuidado. É, mastigar mais antes de engolir, né? Vamos dar uma volta? Pode ser? Você vai trabalhar, eu comprei tudo. Eu vou comer tudo. Vamos. Que bom de você ver. Eu tô muito feliz de ficar com você. Muito obrigada pelo presente. Adorei a pulseira. Gostou? Muito. Eu olhei na loja e falei que ela tá caralhada. Mas tá, não, não. A minha única linda. Parabéns. Eu nunca imaginei que uma pessoa como você iria se interessar por mim. Eu sou tão simples. Sou simples? Sim. Simples? Você é assim, né? É uma coisa boa em você. Então, eu pensei que você iria desejar uma mulher que, sei lá, você iria. Não, não é. Não é. Eu acho que você vai ter uma coisa maravilhosa. Eu vou ter cuidado, de todos, qualquer coisa que aconteça. Isso foi uma coisa muito importante pra mim. Eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Mas eu sou ali, eu sou ali, eu sou um cara, eu sou um cara, eu sou um cara, eu sou um cara, Batalha. Batalha. Você é tão pouco. Você é assim, lá pra mim. Com certeza. O que foi? O que que tá acontecendo? Meu coração. Pronto. Você está bem? Batei mais rápido como dia. Kalhaço. Gostou, né? Olha o tanto que eu tô rindo. Eu sei que você gostou. Não faz. Tá a minha suc. Eu sempre deixo as roupas jogando. Tudo bem, ele chega cansado sem isso. Então não vai fazer o quê? Quem é essa? Meu amor! Oi! Você já tá lavando a minha roupa? É, tô lavando. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha calça. Eu não tinha um dinheiro aqui. Quem vai que você lava, né? Com o dinheiro aí, já viu, né? Não, não tinha dinheiro não. Eu olhei. Se tivesse, eu já tinha pegado pra fazer minha unha, né? Inclusive, dá o dinheiro. Eu tô precisando comprar tudo pra casa. Dinheiro? Acabei de falar pra você que eu vim procurar um dinheiro porque essa situação tá difícil. Você pede dinheiro. Vou ver o que eu tenho aqui. Olha, tá aqui, ó. Tem um dinheirinho aqui. Dá pra você comprar alguma coisa. Isso daqui não dá pra comprar nenhum arroz. Ah, meu. Compre uma quentinha, então. Pronto. Uma quentinha sustenta. Uma quentinha sustenta? Claro que sustenta. Sustenta quem? Eu sustenta. Ah, sustenta. Você com aquela pratada de comida sustenta. Aí já é problema seu. Você come demais, tá? Agora deixa eu ir e lava essa roupa aí, tá? Além de corda, eu como demais. Olá, pois não? Olá, pois não? Olá, pois não? Boa tarde. Eu queria uma marmita, por favor, da mais simples que tiver. Ah, tá. Acabei de preparar essa daqui, 15 reais. Boa tarde. Olá, como está? Você tá bem? Quanto tempo? Eu quero uma marmita especial com filé mignon e dois pedaços de frango. Ah, tá. De sempre que você... Sim. Tá bom, então. Vou preparar pra você do jeito que você gosta. Perfeito. A sua já tá pronta aqui. Eu tô só com 11 reais, tudo bem? Depois eu posso trazer uma. 15 reais, não dá pra... Nossa, você tá sem dinheiro? Tô. Por quê? Meu marido, meu marido tá sem, ele pagou a lucrar. Nossa, meu marido, ele é tão bom pra mim. Ele me deu esse anel, esse colar, ele me deu esse brinco. Sabe quanto que ficou tudo? Mil e quinhentos. Ele não me deixa faltar nada em casa. Me dá comida, me dá dinheiro pra comprar almoço todo dia. Tá, fico feliz que você tenha um casamento feliz. Muito obrigada. Depois eu trago o resto. Não, não há necessidade, senhora. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui a sua marmita. Tá aqui, tá? Não há necessidade. Pode ficar por esse dinheiro mesmo. Não se preocupe, não. Olha como você viu anel que eu ganhei do meu marido. Ele tem bom dinheiro, bem, parabéns. Não, vai esse colar. Nossa, eu fiquei com dó dela. Você viu que ela não tinha dinheiro da marmita? Que difícil. Tem homem que é tão bom pra esposa, né? Nossa, não é tão bom. É, o seu é bom. Oi, amor. Oi, Anderson. Que cara é essa? Ei. Quem é essa bolsa? Essa bolsa é um presente pra minha mãe. Por quê? Como assim um presente pra sua mãe, Anderson? Eu nunca ganhei presente. Você não é minha mãe. Você acha que minha mãe não merece um presente? Ai, e de onde que você tirou esse dinheiro? Você não tava sem dinheiro? Agora eu tenho que dar satisfação, não, que eu ganho meu dinheiro. É lógico que você tem que dar satisfação, porque eu sou sua esposa. Você não sabe da como que funciona o casamento? Ah, então tá bom, esposa. Estou dando um presente pra minha mãe. Mais alguma pergunta? Aham, lógico. Por que você não usou esse dinheiro aqui pra eu poder comprar comida pra cá? Mas eu te dei dinheiro pra comida, você não comprou? Isso daqui não me sustenta. Ah, e o problema é seu se você tá com milona. Ah, eu tô com milona. Eu quero que você coma isso daqui durante o almoço pra ver se sustenta durante o trabalho, tá bom? Tem tanta gente por aí que gostaria de ter esse pouquinho de comida e você tá reclamando de barriga cheia, não é mesmo? Entendi. Então você vai pegar essa bolsa da sua mãe e você vai devolver e pegar o dinheiro e vai me dar pra me fazer as compras aqui de casa. Nem capaz. E olha só, e quer saber? A bolsa não é o único presente. Abre. Anderson, você tá des... Nossa. Isso mesmo, perfume. Perdeu a voz, o gato comeu sua língua? Pega essa bolsa Anderson e dá pra sua mãe. Então tá bom. Tá muito estressadinha, hein? Aproveita e comeu um pouquinho, tá? Abre. 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 Anderson! O que você quer agora? Quer mais comida? Quem é a Nayane? Nayane? Quem é Nayane? Nayane? Quem é Nayane? Por que quem é Nayane? Dá uma interessa pergunta agora, Nayane. Não é esse bilhete. Ah, já entendi. Eu dei dinheiro pra você comprar comida porque você ficou de gracinha com o cara do restaurante? Quem é Nayane? Ele escreveu que... Anderson! Eu sou surdo? Provavelmente, porque eu tive que repetir a pergunta três vezes. Quem é Nayane? Nayane é uma colega lá do trabalho. Ah, é? Então vamos visitar essa colega? O que você acha? Vamos lá visitar? Ela tá de férias. Ah, tá de férias? Porque eu encontrei ela na padaria, Anderson. Eu encontrei ela na padaria, sabe com o quê? Com uma pulseira nova. Com um colarzinho novo. Com um brinco novo. Sabe quanto que o marido dela gastou? Mil reais. E por incrível que pareça, aparentemente essa Nayane é sua amante, né? Então vamos encontrar ela, Anderson. Vamos conversar pra ver como que é essa história. Pode ser? Olha só, olha só. Volta aqui. Você passou dos limites. Primeiro eu não sou surdo pra você ficar gritando, tá? Escuta. Nayane... Tem tanta Nayane nesse planeta. Então você vê que é Nayane? Eu não sou... É... Então como que você sabe que ela tá de férias, Anderson? Porque eu tenho uma conhecida que você chama Nayane. Tá de férias. Ai, como que ela é? Achei que você tá muito chata hoje. Ah, tá chata. Dá licença, Anderson. Vai comigo. Vai comigo lá. Tchau. Anderson. Abre essa porta! Abre essa porta! Como que ele serve isso? Anderson. Quem é? Sou eu, Yasmin. A Nayane. Como que eu faço pra entrar? Tá trancado? É, tá. O Anderson me trancou aqui, mas tem uma chave. Uma chave em cima no batente, que é a chave de emergência. Pega ele e abre a porta, por favor. Ah, eu vou tentar achar aqui. Pera aí. Achei. Ai, eu não consigo pegar. Consegui. Yasmin. Ai, Yasmin. Vem cá, vamos conversar. O que que aconteceu? O que que tu perguntou? Desculpa, eu não sabia que ele era casado. Ele me prometeu o mundo todo. Eu não sabia de verdade mesmo. Quem me mandou o bilhete foi o rapaz da loja do seu Sidney. Ele me deu um bilhete falando assim, procura a Yasmin. Só isso. Ele mandou o endereço da sua casa. Ele tá me deixando passar necessidade pra te dar as coisas. Verdade, se eu soubesse eu não teria feito isso. Desculpa. Tudo bem, a gente vai conversar com ele quando ele chegar. Vamos. Vamos dar um leite nisso. Tá ok. Tá bom? Vamos trancar a porta de novo? Vamos. Meu amor, dá mais calminha? Então tô. Calma. Pergunta pra ela se ela tá calma. Eu tô calma. E você? Nayane, o que que você tá fazendo aqui, Nayane? Ué, eu fiquei sabendo que eu era sua amiga de trabalho e eu resolvi ver como que tava o projeto do serviço, né? Uhum. Inclusive... Pois é, meu amor, mas você podia dar licença pra gente conversar sós com o meu amor? Meu amor? Meu amor! Meu amor! É tão bom que você se perde no seu próprio personagem, né? Quando que você achou que a gente deu pra saber que era só uma masca? Ele virou ator? Provavelmente. Ó. Meu amor, eu vou explicar. Caramba. Você teatro foi incrível. Não, escuta, escuta, escuta. A Nayane foi tipo um deslize, foi um... Ah! Um deslize que me deu anel de ouro. Uhum. Colar de ouro. Uhum. Brinco de ouro pra deixar sua esposa passando dificuldade em casa com míseros... 10 reais. Não, não, mas... Uma marmita, Anderson, é 20 reais! Inclusive, a gente foi comprar lá no Sidney hoje. Eu comprei filé mignon, frango... E a Yasmin comprou o quê? Você ganhou uma bolsa? Você ganhou uma bolsa? Ganhou uma bolsa linda. Ganhou! Você acredita? E o perfume? Foi pra você? Caríssimo! 550. Vamos focar na gente, tá? Ela não era da V. Me desculpa. Não, a gente vai focar... A garinha, ele arrumou uma loira. Uhum. A gente vai focar, a gente vai focar, sabe no quê? No divórcio que tá chegando. Inclusive, se eu fosse você... Saía daqui? Saía, porque a polícia também tá chegando pra te acompanhar. Polícia, mas não é pra tanto, meu amor. Chama a polícia pra quê? Lógico que é pra tanto, sabe por quê? Porque o que você fez foi completamente errado. Inclusive, ele tava pegando seu dinheiro pra comprar as coisas pra mim. Então, isso aí, vocês já sabem, né? Maravilhoso! É a polícia, você tá escutando? Corre, Anderson. Eu tenho que ir. Corre! Corre pra gente pegar! É o nosso da ponte! Desculpa. Agora a gente... Passou aqui aí, meu patrão? Opa, amigo, beleza? Três por cinco, vai. Três por cinco? Isso. Vou tentar sacar a grana aqui, aí eu já venho aqui em você, tá? Já é. Obrigado. Então, troca, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fingir que eu não consegui sacar o dinheiro, que bloqueou o cartão. Pra mim ver qual vai ser a reação daquele moço ali. Ó, ele tá ali esperando, ó. Se ele vai conseguir me ajudar. Se ele vai conseguir me ajudar. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Vai levar? Vai levar? Ô, cara, deixa eu te falar. Tentei sacar ali o... O dinheiro, só que o cartão acabou bloqueando. Hum... Aí eu vim aqui justamente sacar o dinheiro pra ver se eu volto pra casa. Porque é o seguinte... O carro... Acabou a gasolina aqui na frente do mercado, você acredita? Nossa, que azar, cara. Aí, cara... Eu nem tenho o que fazer, mano. Porque... Eu não conheço muita pessoa aqui, né? Nesse bairro aqui. Aí... Teria que botar uma gasolina no carro. Qual que é teu carro? Então, o carro é aquela caminhonete ali, que tá bem ali fora. Ali é um cenzão, né? Não, cara. Não precisa disso tudo, não. Qualquer dez reais já coloca a gasolina. Aí... Que pena, viu? Que eu não vou conseguir comprar a sua paçoca aí. Eu queria muito te ajudar. Porque eu tô vendo que você é um cara que... Trabalhador, né? Que tá precisando e tal. Meca, tá. Tem de um emprego, né, irmão? Tem que arrumar um dinheirinho pra família, né? Será que você não conseguiu me emprestar, não? Um dinheiro? Pô, eu tenho doze reais aqui, cara. Dá pra você pertencer? Então, cara... Se... Se isso aí não for fazer falta pra você, né? Tá tranquilo? Muito obrigado, viu? Pois é. Deixa eu te falar aí. E você... Você tem família? Como é que é a sua situação? Sou pai. Sou pai de duas crianças. A minha mulher tá grávida também. Eu tô aqui vendendo, irmão, porque eu perdi o emprego. Tá ligado? Entendi. E minha mulher grávida aí, né? Com duas crianças pequenas. E sua mulher trabalha? Ela faz uns doces em casa, cara, pra vender. Mas tá difícil. O pessoal também tá meio sem dinheiro, né? É. E como é que é a situação de vocês aí? Tá conseguindo pagar as contas direitinho? Uma hora de aluguel? A gente escolhe uma pra pagar, atrasa a outra. E depois, no mês seguinte, paga a outra. É complicado. Eu trabalhava. Aí eu perdi o emprego. É isso que eu perdi o emprego. Você tem... Você tem alguma... É... Profissão assim? Que você... Você é profissional e tal? Não, eu trabalho de tudo, cara. Eu trabalho de tudo. Eu tava trabalhando como mecânico, né? Essa, normalmente, é até fácil achar. Mas o cara também não tá contratando, não. Porque tá até mandando embora mesmo, entendeu? É. E... Não dá pra gente ficar parado com criança em casa, né? Entendi, cara. É a situação. Tô vendendo essas paçoquinhas, porque aí acaba eu compro um pouquinho mais ali. E... Quanto é que você vende, assim, por dia de paçoca, assim? Ah, cara. Se eu vender duas, três, dois pacotinhos desse aqui, ó. Eu vou embora com 60, 70 reais pra casa. 60 já te ajudaria, né? Ah, claro, mano. Com a sua casa e tal. Ajuda porque, assim, já salva pelo menos o alimento das crianças. Eu entendi, cara. Deixa eu te falar... Mano, aqui é o seguinte. Toma aqui seu dinheiro de volta. Não, pode abastecer lá, cara. Não, não. Mas daqui dá pra eu comprar mais. Deixa eu te falar. Eu não preciso desse dinheiro, tá? Sério? Sério. Toma aqui de volta. Então, cara, eu fiz isso aqui pra ver qual seria a sua reação, tá? Se você ia me ajudar pelo fato de você não ter tantas condições assim, entendeu? E você não pensou duas vezes em me ajudar. Aí eu quero te dar uma gratificação aqui, mano. Ah, que isso, cara. Não, faz não. Vou te dar 300 reais pra você. Sério, cara? Sério, mano. Vai ajudar? Vai ajudar demais, irmão. Vai ajudar? Você vai. Não vai te fazer falta, não, teu carro lá? Não, não. Não, cara. Na verdade, meu carro tá com o tanque cheio ali, entendeu? Aí você já vai... Eu acredito que já vai te ajudar em muita coisa, né? Em sua casa e tal. Pô, eu não sei se você é pai, mano, mas... É uma situação difícil quando você vê suas crianças sem comida, tá ligado? Eu tenho umas crianças assim, eu imagino sua situação. Sua esposa também não pode ajudar muito porque ela tá grávida, né, mano? Aí também tem que dar assistência pra ela. Entendi, cara. Mas deixa eu te falar que você sempre continua com esse coração bom que você tem em ajudar os próximos, entendeu? Você vai ser um cara muito feliz, ser um cara muito especial por ter me ajudado, entendeu? É... Fala aí uma mensagem pro mundo, assim, que você sente vontade, assim. Ah, cara, o que eu sempre falo lá em casa é pra não deixar de ser uma pessoa boa e ajudar porque as outras não te ajudaram, sabe? Entendeu? Uma hora vai dar certo. Não é porque as pessoas são ruins que você vai ser igual. Uma hora você vai ganhar o seu também, entendeu? Mas é isso, cara, ó. Pô, leva um passo aqui pra essas crianças então, cara. Vou levar lá. Vou levar pra ajudar eles lá. Tá bom? O que mais? Valeu. Não, só isso mesmo. Pô. Valeu, meu amigo. Obrigadão, meu irmão. Valeu. Valeu. Aí, meu bem, como é que você tá? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi no trabalho? Nossa, tô aqui, acabado. Cabeça dói. Cabeça dói que eu nem sei o que fazer da vida. Será que no armário tem algum remédio pra tomar alguma coisa? Eu acho que tem lá, meu bem. Olha lá. Nossa, vou tomar alguma coisa e... Tomar um banho, né? É, tomar um banho, tirar essa roupa. Sinceramente, viu? Perfume. Perfume, o que é esse? Muito bonito, Alia. Oi, amor. O que que você pensa que tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Me explica esse perfume aqui na sua camisa, então. Perfume na camisa? Explica. Sede a esse cheiro. Quer dizer que agora eu não tenho mais privacidade. Privacidade? Você é casado, esqueceu? Walita, que nóia, que paranoia é essa? Você tá mexendo as minhas coisas. Olha o que você tá fazendo. Eu tô verificando se você tava com alguém. Mulher, Walita, não faz isso comigo. De quem que é esse perfume? De quem que você acha que é, se não é meu? Aliás, ele é seu, criatura, que você me deu. Você não lembra mais? Sinceramente. Você tá de brincadeira comigo, né? Se eu sentir um perfume diferente é porque não é seu. Amor, a que ponto que a gente tá chegando? Não lembro. Você tá sempre... Não lembro pra esse lado. Você tá sempre para nós. Cheira, cheira. Cheira isso aqui. Tá bom. Isso aqui foi você que me deu, meu bem. No meu aniversário. Ah, mas eu tenho que ver também se você não tá com outra, né? Larga no caso de ficar com outra. Pra que quer querer outra mulher se eu tenho você em casa? Eu escolhi ficar com você. Eu escolhi ter você na minha cama. Eu escolhi você pra dormir comigo. Chego cansado do trabalho. Ainda tem que ficar assim. Não, Walita. Sinceramente, vou dormir no sofá. Boa noite pra você. Ele acha que me engano. Ainda vou descobrir ainda. Eu não acredito. Não, não, não. Me recusa a acreditar que ela tá fazendo isso comigo. Desde quando a gente começou a namorar. Ela quer dar uma de detetive. Sabe até o cheiro que tem lá na minha roupa. E você chega cansado. Quer dormir. Quer tirar o seu descanso. A cabeça dói. E a mulher no pé. Desistir até de tomar banho. Vai dormir. Amém? Nossa. Amigo, tô andando tão culpada. Mas conte a surpresa que você queria me falar. Então, eu tava ansiosa pra te ver. Deixa eu te falar. Encontrei um rapaz. Não é que ele me pediu ir noivado. E o que você acha? E você me dá um conselho. Já que você conversa com uma pessoa, né? Mais do que eu. Porque eu sou moça velha, né? Então, me diz. Quer saber? Se eu fosse você não casava. Porque casamento é muito complicado. E tem um negócio também da traição, né? Da gente desconfiar. Você acredita que essa noite eu fui cheirar a camisa lá do Sidney? Não tava com cheio de outro perfume? Eu suspeitei, viu? Acho que tá me enrolando que eu tô molhendo. Sei não. Se eu fosse eu não mexia com casamento. Agora fica solteira. Aproveita a vida. Só namora. Amiga, eu não tô acreditando não. Você tá muito possessiva, né? Porque o Sidney não é daquele jeito. Você tá botando coisa na cabeça, viu? Eu não sei porque você tanto defende ele. Porque eu fui tentar mexer no celular dele e chegou bem na hora. Senão eu tinha pegado alguma coisa. Você sabe como é que é, né? Amiga, tira isso da cabeça. Porque ele é um bom homem. Sempre te respeitou. E ainda mais, ele dormiu no sofá, você acredita? Ele achou tão ruim, ficou tão bravo que dormiu no sofá. Eu nem sei o que que eu faço. Mas também não fui errada, não. A gente tem que ficar de olho. Eu sei, mas você tem esse jeito. E ele tem outro, né? Então, no caso, ele se aboce com o jeito que você fala com ele. Não, mas... Você tá suspeitando o dano direto com você. E você não fica do meu lado, nem fica do lado dele. Eu nunca vi isso, não. Viu? Você não é minha amiga, não? Sou amiga, sou. Mas pra esse lado aí, não. Ah, não sei. Poxa, ela é um bom homem. E se eu tiver... Eu tenho sorte de arrumar um homem assim. E se eu estiver com outra mulher e me traindo? Eu não vou aceitar isso, não. Você sabe que eu não aceito. Não, amiga. Para com isso, né? Vambora que é melhor, né? Vem. Entra. Vou sentar lá, amiga. Nossa, que calor, né? Não tá o quê, amiga? Pois é, amiga. Eu não sei o que eu faço, não, viu? Eu pensei que tá aí em casa, né? Vamos ver, né? Eu vou ali pegar uma água pra gente, um suquinho, tá? Já vou. Já vou te ajudar em alguma coisa. Não, pode ficar aqui que eu já volto, tá? Espedida, Espedida. Que bom que você apareceu aqui em casa. Tenho uma coisa pra falar contigo. Quero combinar. O aniversário da Wálida tá chegando. E eu quero fazer uma festa surpresa pra ela. É ótimo. Tomar aquela coxa, amassar a fera aqui ultimamente. Você quer que ela te ajude? Muita ajuda. Muita ajuda. Muita ajuda. Tá impossível, como nunca teve antes, né? É mesmo? O que? O relacionamento da gente. Eu tô passando numa corda bamba. Ela tá implicando com tudo. Quero ver se ela se alegra um pouco. Fica mais feliz, sabe? Então, vamos combinar. Vamos fazer a surpresa sim, né? Vamos. Chamar os amigos, reunir a galera, a família. Quero ver todo mundo aqui. Me ajuda a organizar tudo. Tá bom. Daquele jeito. Eu vou chamar só mais o pessoal chegado. O que que é isso? O pessoal da rua. Um ou dois pessoas. Tem minha amiga também. Mas assim, tem que ser segredo absoluto. Aí, a gente faz assim na área, aqui fora. Não é poxa. Eu tô vendo isso. Como ele é cara de pau. Depois a gente vai ter que limpar e você já viu. Me ajuda, viu? E eu vou te mandar os detalhes pelo celular. E a gente combina o restante. Tchau. Até mais. Tchau. Ai, já enchei a pança, né? Então, amiga. Você é bem descarada, né? Me chamando de amiga. Ficou andando em cima do meu marido aqui na minha própria casa. Mas não é isso não, amiga. Eu não tava falando... Você tomou vergonha na sua cara que eu vi tudo. Eu não tava falando nada demais pra sua esposa. Não, né? Gente boa. Você tava combinando o quê? De sair mais tarde? Não, não é nada disso que você tá pensando, não. É, desse jeito que você fala comigo, amiga. Você tá precisando de um tratamento. Aí sim, um tratamento muito sério. Aí você tá precisando. Eu não preciso de tratamento nenhum. Você que tá aqui dentro da minha casa com o meu marido, amando de se encontrar mais tarde. Ai, ai, ai. Esqueci minha chapa. Mas o que é que essas duas tão fazendo? Essas duas... O Alita tá fazendo isso. Que vergonha. Até com as amigas. Ela tá brigando. Amiga, eu gosto tanto de... Amiga é nada. Sai da minha casa agora. Que vergonha que o Alita fez isso com a... Expedita, logo a melhor amiga dela. Essa Alita tá precisando de tratamento. Sinceramente, eu não sei onde vai parar. Vai acontecer uma coisa pior se ela não se tratar. Alita! Alita, o que foi isso? A que ponto você tá chegando? Você perdeu todo o controle da sua vida. Não tá dando, mulher. Não tá dando, mulher. Você que devia me explicar como você dá em cima da minha amiga da minha casa. Era o que faltava. Era o que faltava. Eu dando em cima da sua amiga. Você perdeu o juízo de vez, os parafusos. Você acha que eu não ouvi a conversa aí de vocês marcando aqui? Conversa marcando? Alita! Alita! Você não escutou nada. Você não entendeu nada. Já chega. Você não me ama mais. Por isso que você tá procurando outras mulheres. Que procurando outras mulheres, criatura. Eu tô aqui com você. Tô dando satisfação pra você, Alita. Eu não aguento isso mais. Não aguento. Quer saber? Quem não aguenta sou eu. Eu que vou sair de casa, Alita. Você pediu por isso. Não. Me desculpa. Não vai embora, não. Não me deixa. Não dá. Não dá. Não dá. Eu preciso ir embora. Eu preciso respirar. Eu não tô tendo mais vida. Eu tô sendo um robô controlado por você, Alita. Mas não precisa ir embora. Vamos conversar. Acerta. Não. E olha. Eu não vou levar nada dessa casa. Eu não quero nada. Eu só vou embora. Não vai. Me larga. Me larga. Mas, gente, cadê? Cadê a Alita? Não tô encontrando ela. Amiga. Amiga. Você tá bem? Amiga, olha pra mim, por favor. Me conta. Você tá nessa situação. Sem tomar banho vários dias. Amiga. Eu tomei uns remédios aqui. Não tô... Não tô bem. Você tá sem tomar banho a sua situação. Me conta. O que... O que tá acontecendo? O Sidney. O Sidney me largou. Ele foi embora. Eu não vou ficar sem ele. Eu não quero mais ficar sem ele. Mas, amigo. Você pra ser num tratamento. Que sério. Sabe aquela conversa? Ele ouviu a gente conversando. Ele foi. Me largou. Foi embora. Amiga. É porque você não tava confiando em mim. Mas... De coração. Confia em mim. Não é nada disso que você tá pensando, não. Eu sou amiga de você. De verdade. Mas eu ouvi. Ele te chamando pra sair. Marcando com você. Não. Não é nada disso, não. Era outra coisa. Muito diferente. Amiga. Será que eu só fizer esse tratamento e ele volta pra mim? Ou eu quero muito ele? Amiga. Na verdade, a gente tava falando sobre o seu aniversário. Pra ele fazer uma surpresa pra você. Não era nada do que você tava pensando. Maldade. Você tava com maldade de mim. A gente só queria fazer uma surpresa pra você. Vai mesmo, amiga. Procura um tratamento. E vocês vão voltar e ser felizes, amiga. Vamos, amiga. Eu te ajudo. Vamos procurar um médico? Um tratamento? Vamos? Sério, amiga. Eu não acredito. Que eu fiz tudo aquilo. Com o ciúme dele. Vocês querendo fazer uma surpresa pra mim. Não acredito que eu pus tudo a perder. Você me ajuda, amiga? Eu vou fazer o tratamento sim. Você vai comigo? Mas é claro, amiga. Eu tô do seu lado. O que devem é. Me dá um abraço, amiga. Bora, então. A brincadeira é o seguinte. Tem os prêmios aqui e tem a numeração. Quem acertar o número de 0 a 100 leva o prêmio. Vamos lá. Começando. Maiane. 40 não. Vai pra trás. Vem vindo pra frente. Vem 7. Não. Atrás. 35. Também não. Vitor. Também não. Vai aí. 3. Não. Quase. 2. 4. 4. 4. Vai o trem. Vai o trem. Vai o trem. Vai. Pera aí. Calma aí. Bora. 7. Não. 3. Também não. Ah! Também não. Tá pra cima. 23. 4. Pode ir. 15. Acertou. Pera aí. Pera. Vamos lá. Respira. Agora. É. Continua. Vai. 24. Agora é o quê? É do 30 a 100. 30 a 100. 30 a 100. 40. Não. Pode ir. 31. Não. 32. Não. 30. Não. 33. 33. Ah! Pegou. 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 50. Não. Vem. 0. Pensa direito. Vai. Continua. 47. Não. Agora é do 40 a 100. 48. Quase. Vai, vai, vai. 49. 46. 45. Pegou. 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 Agora é do 50 a 100. Vamos lá. 50. Não. Claro. 52. Pegou. Pegou. Atenção. 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 Pessoal, esse é o melhor prêmio. É o prêmio especial da casa. Vai de 80 a 100. Vamos lá. 83. Não. Pode ir. 99. Não. 95. Não. Vai, continua. 85. Não. Continua. 97. Não. 92. Continua, gente. 91. Não. 93. Não. 97. Não. 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 É do 80 a 100, gente. 100. Não. Não. 88. Não. 89. Não. 87. Não. 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 Acertou o kit. Não. É o kit. Não. 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 E aí